Bezos, Musk e Buffet. Como as pessoas mais ricas do mundo driblam os impostos. Olha só uma piada interessante e tipicamente americana. Jeff Bezos, Michael Bloomberg, Warren Buffet e Elon Musk entram no IRS, o departamento da Receita Federal dos Estados Unidos. É só ficção, já que nenhum deles, há vários anos, parece ter pago o imposto de renda federal. Outra constatação que parece piada de mau gosto. Os ricos ficam mais ricos porque nem sempre pagam sua parte justa no bolão da comunidade. É assim que funciona a lei tributária dos Estados Unidos. E agora temos um mapa de como as pessoas mais ricas a exploram graças a uma reportagem bombástica da ProPublica, a organização Sem Fins Lucrativos de Jornalismo Investigativo que afirma ter obtido de uma fonte anônima relatórios de anos de declarações de impostos das pessoas mais ricas do país. Leia mais saiba mais sobre Jeff Bezos, fundador da Amazon e homem mais rico do mundo bilionário, polêmico, entusiasta do Twitter e de criptomoedas. Conheça Elon Musk e planos para escurecer o sol, divórcio e fortuna. Saiba mais sobre Bill Gates. A primeira reportagem, a organização prometeu uma série, é sobre os mais ricos entre os ricos, que em certos anos relatam prejuízos que podem afetar com suas contas de imposto de renda. Parece familiar? O ex-presidente Donald Trump fez exatamente isso. Mesmo sendo algo já sabido, não diminui o escândalo de Bezos, a pessoa mais rica da Terra que usou sua vasta riqueza para iniciar uma empresa de espaçonaves que irá levá-lo para o espaço, onde também será a pessoa mais rica dizer nos últimos anos ao governo federal que não devia imposto de renda, de acordo com a Propublica. A Propublica também relata que Musk, o segundo mais rico da Terra, cuja riqueza cresceu muitos bilhões nos últimos anos, e que também tem um projeto de paixão por uma empresa espacial, afirma ao governo que não devia imposto de renda em 2018. O escândalo é que tudo isso é perfeitamente legal. Bloomberg e Buffet, que apoiaram o aumento das taxas de impostos para os ricos, tinham contas de imposto de renda de zero dólar. Buffet, pelo menos, reconheceu isso há muito tempo, contando que pagou menos imposto de renda que sua secretária. Durante sua disputa pela indicação do Partido Democrata para a presidência em 2020, Bloomberg entrou em confronto com a senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, sobre se o governo deveria tributar a riqueza extrema, além da renda. Como isso é possível? A reportagem analisa como isso é possível e as razões são muitas. Em primeiro lugar, a legislação tributária dos Estados Unidos se concentra na renda e grande parte da super riqueza está vinculada a ações de empresas ou outros investimentos que têm valor real, mas não são tributáveis de um ano para o outro. Riqueza X Renda A ProPublica cita estimativas da revista Forbes, mas se trata de uma avaliação imperfeita. Ela lista Bezos como tendo ganho 99 bilhões de dólares, cerca de 498 bilhões de reais, em riqueza entre 2014 e 2018. Mas sua renda foi muito menor. Ele reportou 4,22 bilhões de dólares, cerca de 21 bilhões de reais, e pagou 973 milhões de dólares, cerca de 4,9 bilhões de reais, em imposto de renda naqueles anos. Ou seja, ele pagou mais de 20% sobre sua renda declarada. A questão é que sua riqueza disparou ao mesmo tempo. Isso é algo que ocorre em uma escala menor para o proprietário de imóvel ou detentor típico do plano de previdência mais comum do país, chamado 401k, cuja riqueza cresce sem ser tributada pelo governo federal a cada ano. A diferença está na escala. Além disso, os norte-americanos comuns provavelmente pagam impostos sobre a propriedade e utilizaram financiamento imobiliário para comprar suas casas. Estratégias de evasão fiscal O relatório mostra como os ricos financiam seu estilo de vida com empréstimos contrativos, como imóveis ou ações, em vez de realizar o valor de um ativo. Eles pagam menos ao banco em juros do que pagariam ao governo em imposto de renda. O investidor Cau e Caen Candeu uma entrevista à ProPublica sobre suas declarações de impostos e publicou esta resposta esclarecedora. Há uma razão pela qual isso é chamado de imposto de renda. A razão é que não importa se você é uma pessoa pobre, uma pessoa rica, se você é a Apple, se você não tem renda, não paga impostos. Ele adicionou. Você acha que uma pessoa rica deve pagar impostos? Aconteça o que acontecer? Não acho que seja relevante. Como você pode me fazer essa pergunta? Nesses casos, os empréstimos atuam como renda. Outras formas de impostos. Também é verdade que, com tanto de suas riquezas amarradas em ações, os bilionários efetivamente pagam impostos por meio de suas empresas. No entanto, a alíquota de imposto corporativo de 21% é muito menor do que a alíquota superior de 37% sobre a renda anual acima de US$ 523 mil, cerca de R$ 2,6 milhões, para pessoas físicas. Bezos apoiou o aumento do imposto corporativo, reduzido em 2017 por Trump e os republicanos. Mas como a CNN relatou, ainda é improvável que sua Amazon pague algo próximo a qualquer uma das alíquotas. Mesmo com a renda que os super ricos reivindicam, muitas vezes na forma de ganhos de capital, eles frequentemente pagam uma alíquota mais baixa do que os norte-americanos que ganham muito menos dinheiro. Os impostos estão muito presentes nas conversas sobre políticas no momento. O presidente Joe Biden quer aumentar as alíquotas de impostos corporativos e os impostos de renda dos ricos, embora enfrente um caminho difícil no Senado dos Estados Unidos, onde a minoria republicana pode bloqueá-lo. Globalmente e separado desta conversa sobre imposto de renda individual, Biden e sua secretária do Tesouro, Janet Yellen, estão pressionando por um imposto corporativo mínimo global e outras nações industrializadas no G7, de acordo com uma declaração emitida nos últimos dias. A ideia é que, se todos tivessem pelo menos 15% de alíquota de imposto sobre as empresas, isso evitaria que as empresas escapassem do pagamento de impostos. Tudo isso alimenta a crescente frustração com a extrema desigualdade e o que os governos devem fazer para garantir que todos paguem sua parte justa. O tema é cada vez mais complicado quando tanta riqueza está distante do contribuinte médio e mais pessoas pensam que o governo deveria agir para melhorar a vida cotidiana de todos. Por que eles publicaram isso? É ilegal? Menos interessante para o mundo em geral, mas realmente interessante para os jornalistas, é a história da Propublica sobre como obteve os documentos fiscais e por que decidiu revelá-los de forma seletiva. É tecnicamente ilegal publicar as informações fiscais de um indivíduo, embora a Propublica argumente que o interesse público em um debate fiscal informado justifica o risco. Um porta-voz de pelo menos uma das pessoas cujos impostos foram revelados, no caso, Bloomberg, é citado como prometendo algum tipo de ação legal, embora contra quem ou que vazou os documentos, ao invés de contra a Propublica. A Propublica não parece saber quem é a fonte dos documentos e até sugere que poderia ter sido um agente estrangeiro, como a China ou a Rússia, que mostrou interesse em alimentar o ressentimento de classes nos Estados Unidos. Isso significa que a reportagem precisa ser considerada no contexto do mistério de sua proveniência. É notável que nenhum dos bilionários mencionados na história negue a veracidade das declarações de impostos e alguns argumentem que estavam simplesmente seguindo as regras. Outros não responderam, segundo a Propublica. Quando questionada sobre a reportagem na terça-feira, 8, a assessora de imprensa da Casa Branca, Jempsaki, disse aos repórteres, qualquer divulgação não autorizada de informações confidenciais do governo por uma pessoa com acesso a elas é ilegal e levamos isso muito a sério. Ela disse que o comissário do IRS encaminhou o assunto aos investigadores. Luz nos segredos. Dado o status que esses homens têm na sociedade, a deferência que sua riqueza lhes proporciona, e o fato de muitos deles terem divulgado suas opiniões sobre a política tributária endossando ou se opondo a impostos mais altos de renda, impostos corporativos e impostos sobre fortuna seu respeito à decisão da Propublica. Texto traduzido. Leia o original em inglês aqui.